O primeiro debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina será ao vivo e aqui no SCC neste sábado. Vamos ver como estão os preparativos para esta programação do fim de semana. Você vai ter a chance de acompanhar as primeiras propostas e conhecer os candidatos. É neste sábado e a gente já começa essa transmissão 5h30 da tarde lá no portal SC10. Agora você vai acompanhar os preparativos para este primeiro encontro dos candidatos. O SPT de Santa Catarina sai na frente e vai reunir os candidatos ao governo de Santa Catarina na transmissão do primeiro debate ao vivo do Estado com apresentação de Prisco Paraíso e participação de Roberto Azevedo, comentaristas políticos da emissora. É uma oportunidade do catarinense de observar o comportamento dos candidatos no primeiro instante da campanha. Vai ser a largada e é a oportunidade também de se identificar o enfrentamento dos candidatos no campo das ideias, se espera, e também no contexto político. É uma oportunidade que precisa ser conferida pelo eleitor, telespectador em potencial. Uma coisa é você ver a pré-campanha, gente que quer ser candidato, gente que não pode ser candidato, gente que tinha intenção mas não tem força política, não conseguiu fazer uma aliança em torno de si, e a outra é ver essas pessoas em estado natural. Sem a maquiagem e a edição do programa eleitoral no rádio e na TV, que vai começar daqui a pouco, essas pessoas neste estado natural debatendo, contrapondo, reclamando, defendendo posições, e aí sim que o eleitor começa a fazer aquele juízo. Quero este, não quero aquele, me identifico com aquele, não me identifico com o outro. A cobertura será multiplataforma e vai acontecer na TV aberta e na internet. Neste sábado, a partir das 5h30 da tarde, a programação começa no portal SCC10. Logo em seguida, às 6h15 da tarde, os candidatos respondem perguntas e apresentam suas propostas na televisão. Nas últimas eleições, o primeiro debate sempre é aqui, no SCC SBT. Agora, vamos observar também a dinâmica que a campanha vai ganhar. Quer dizer, ainda é muito cedo para se verificar qual será a abordagem dos candidatos em termos de proposta. Mas é o pontapé inicial. Nós temos uma eleição muito rápida, são 45 dias de campanha. Mas nesses 45 dias de campanha, nós vamos ter todo tipo de ação. Aquela ação proativa de vender propostas e também aquele chute na canela, aquela, infelizmente, realidade das fake news, que já começou antes mesmo de começar a campanha, já tem coisa na praça. E eu acredito que aí sim, a Procuradoria Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral vão ter que agir pedagogicamente para impedir isso, porque esse é o grande câncer, o grande cancro da nossa eleição. O assunto eleições vem sendo tratado com destaque aqui no SCC. A cobertura eleitoral direto ao voto tem uma página fixa especial no portal SCC10 e conteúdos nos telejornais do SBT catarinense, onde você, eleitor, pode esclarecer as principais dúvidas referentes à votação, conferir informações da justiça eleitoral e contar com a credibilidade jornalística de notícias confiáveis no Combate às Fake News.